Muito bem, agora vamos passar para o Outline, que é a próxima dimensão aqui que tem a ver com a estilização das tags. O Outline é como se fosse o irmão do Color, do Color não, nada a ver, do Border, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso Outline aqui. Então vamos ver o que o Outline faz. O Outline tem basicamente esses comandos aqui, e ele é o seguinte, ele é uma borda, só que ele é uma borda externa. Então vamos ver um exemplo, olha só. Está aqui, esse aí é o Outline, essa coisinha verde por fora da Div é o Outline. Então você vê o que? Essa linha vermelha é o border que a gente aprendeu, e o verde é o Outline. Então é simplesmente mais uma forma de você estilizar a Div. Então vamos fazer um exemplo prático disso. E aí a gente vai usar esses comandos, e é suportável pelo Internet Explorer 8. Adiante, hoje em dia, o Internet Explorer 8 é basicamente a versão mínima que as pessoas utilizam. Então a gente vai usar esses comandos aqui. Então vamos lá, fazer um exemplo na aula 11, cobrando aí o Outline. Eu faço questão, pessoal, de sempre cobrar todos ou pelo menos a maioria dos elementos, para que vocês saibam que eles existem. Porque eu já fiz, já estudei muitas vezes cursos, em que os professores cobravam aqueles elementos básicos, básicos, básicos. Tinha muito elemento legal que eles não cobravam, a gente ficava sem saber que existia no final. Então, e eles nunca mencionavam lugares onde a gente podia estar procurando e pesquisando sobre isso. Então aqui, estou mostrando para vocês, vou tentar mostrar para vocês muitos, mas muitos, muitas propriedades, falar sobre as compatibilidades, e dar uma referência muito, mas muito boa. É a melhor referência que eu conheço, para você poder ter base aí no CSS. Não existe melhor do que a própria WTC, que é como se fosse a polícia federal da programação front-end, da programação HTML, CSS e JavaScript, dos padrões web. Então vamos criar uma div aqui, div, exemplo, outline. Então vamos acessar a div. E aí vamos fazer aquela borda lá, que a gente já conhece. Borda a gente já sabe que é o quê? Border color, vamos fazer da forma mais, vamos dizer assim, didática, né? Border color, head. Aí a gente tem border, widget. Dois pixels e border, style, não sei, solid. Isso aqui, como eu disse para vocês, a ordem não altera nada, tá bom? Você pode colocar a ordem da forma que você quiser. A gente vai executar isso aqui. E vai ter qual o resultado? O resultado vai ser esse. Vamos setar aqui um widget, já só para testar, só para a gente começar a treinar o widget lá que a gente já estudou. E coloca um widget também, de 300 pixels. Só para a gente... Olha só. O rate foi escrito errado, né? Então perceba que quando você escreve um elemento errado, como escrevi o rate agora, os outros não deixam de funcionar. Não é que nem em linguagem de programação, que a gente... Se você errar um, aí dá pau em tudo, não. No linguagem assim como CSS e HTML, se você erra um, o outro continua funcionando. Que é uma coisa boa e ruim, depende da situação. Da situação. Beleza. Tá aí nossa div, e agora vamos aprender o outline. Não sei se eu já ensinei para vocês, mas para comentar um código, você coloca assim. Barra, asterisco, asterisco, barra. E dentro você coloca o comentário. Então, por exemplo, aqui. Setando dimensões da div. É interessante você ter o ato de estar sempre comentando. Como aqui são códigos pequenos, a gente acaba por não colocar. Mas é bom sempre estar colocando. Setando. Para que você entenda no futuro o que você fez. Bordas. E agora, para fechar, com chave de ouro. Vocês vão ver eu comentando muito o código quando estiver trabalhando com linguagem de programação mesmo. Enquanto a gente está trabalhando com CSS aqui, bem simples. Trabalhando com HTML. Aí a cobrança de comentário vai ser menor. Mas quando a gente estiver trabalhando com linguagem de programação mesmo, em tempo de produção. Aí vocês vão ver, lá no futuro, com nossos cursos de programação, como é que vai ser essencial o uso de comentário. Ok? Então vamos lá. Setando. Outline. Setou o outline aqui. Então vamos dizer outline. Outline color. Até parecido com... Até parecido não. Idêntico ao border. Olha só. Tem a cor. Vou colocar blue. Outline widget. 3 pixels. E outline style. Vou colocar dashed. Dashed, sei lá. Está aí. Tracejado, né? E aí está aí nossa estilização de div. Então esse é o outline. Não tem mais o que falar dele. Quem sabe no futuro você possa utilizar ele. Ok? Então, até a próxima aula.